oi pessoal do youtube sejam todos bem-vindos ao canal segredos revelados hoje vamos curtir uma tremenda pescaria com o pessoal do canal pesca goldfish mas antes aí pessoal vamos aí quem não for inscrito no canal inscreve-se no canal toca no sino de notificações para a gente pode estar notificando vocês os novos vídeos e dá um like aí que é para incentivar o canal e está trazendo para vocês aí novos vídeos aí pessoal vamos curtir agora então aí eu pescaria aí pessoal fiquem aí com o pessoal da pesca goldfish aí nessa pescaria tremenda pescaria aí pessoal tal é brincadeira com o tambacu aqui é gostosa sai muito peixe que peixe forte aqui do pescar o peixe aqui é forte demais e aí e aí e aí e aí a água fala galerinha beleza a gente tá hoje no clube pescar lugar lusiana goiás paraíso de tudo as pirararas os tambacu enfim hoje a gente vai realizar uma pescaria 100 por cento de superfície nas anteninhas enviar tambanela e mostrar para vocês um show de fisgadas beleza vou estar utilizando nesse vídeo a vara tambacast 20 e 50 libras carretilha curado cá uma linha 036 milímetros boia boia barão a big tamba um chicotinho aí de um metro e meio e anteninha na ponta da linha beleza nozinha sem fisga é isso aí então acompanha com a gente esse vídeo show de bola muita fisgada top para vocês beleza então vem com a gente e aí rapaziada pescar peixe demais é louco e aí o tamba aqui tem muito também pequeno tem uns tamba grande também é muito difícil sair porque joga ração estava pequeno já vem morrendo na ceba e não dá nem tempo é isso aí gol de fisgada para vocês hein sempre com a gente camisa do fisher boias barão e aí o v-a e anteninha tambanela açãozinhas ficha em arthur e aí 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 a planta nossa mas aí pega em qualquer tipo de isca pega pega em qualquer tipo de isca jami-san, carração, pão, ah tudo aí é automático chega aqui e já bora para a próxima tá aí mais um tambinha, mais um no EVA voltei a pescar agora e toma linha hein, saia louco muito peixe aqui não estou gravando todos, tentando dar uma selecionada, peixinho mais bonito vou gravar todos, nossa o vídeo vai dar 10 horas, 10 horas de pesca, 10 horas de vídeo galerinha se vocês não assistiram ainda o vídeo das pirararas que gravamos aqui no Clube Pescar o link vai estar aparecendo aí na telinha, na parte de cima aí confere lá, muita pirarara acima dos 30kg peixinho forte do Clube Pescar um boiabarão, gigante 65g boiaguia, não tem nem na boca do peixe, olha lá vai embora saiu o tambinha aí ó, bravo pra caramba se liga, peixe bonito saudável vou colocar ele na água vou colocar ele na água vou colocar ele na água vai embora se liga galerinha, se liga peguei uma encrenca aqui acho pesado tomou linha pra caramba, tá lá na frente continua tomando linha tá lá na frente galerinha que peixe forte véi cê é louco cê é louco tomou linha pra caramba foi lá na frente voltou foi pro lado voltou continua dando trabalho se liga cê é louco quem que segura o peixe mané tambaquear esse da rapala trabalhando bem hoje aqui que é curadinho cá cê é louco top demais tambaquezinho bonito forte pra caramba aqui do Clube torpedão soltar ele tapetinho do Simon aqui água vai embora ai galera mais um tambinha tá pesado eles são pequenininhos mas briga que meu deus olha aí esse foi no palminho tá chegando já escapou cortou dentuço tem mais um aqui no Clube esse aqui a gente nem filmou a briga um peixinho peixe gordo olha o tamanho da da barriga dele moleque do rabo peixe bonito né saudável boquinha dele zerada ai os dentinho top né coloca a nave aqui ó vamos embora e aí e aí o o o Legenda por Sônia Ruberti